Mais uma mulher sofreu ferimentos graves após ter grande parte do corpo queimado. A situação aconteceu no final da tarde deste domingo na Chácara Escaburi, que fica localizada no final da rua Doutor Ferreira Braga, no Jardim Teresópolis, em Rolândia. Entrou uma ligação para nós aqui, que uma mulher tinha passado mal e caído em cima de uma fogueira. Chegamos até o local lá e tinha realmente uma mulher com queimaduras por várias partes do corpo, face, tórax, braços e pernas, toda chamuscada. Aí já colocamos ela na tábua, pedimos um apoio médico, porque ela tinha uma área até extensa de queimadura e também uma queimadura que é considerada grave nas vias aéreas. A língua estava com preta de fuligem, de queimadura, um pouco de edema de face já se formando. Lá pedimos o apoio do médico e eles nos atenderam ali prontamente. A polícia militar foi acionada para prestar apoio ao corpo de bombeiros, pois no local tinham várias pessoas sob o efeito de bebida alcoólica. A polícia militar já estava na cena para dar um apoio para a gente, foi muito importante isso para nós, tanto que posteriormente até um rapaz acabou levando uma facada, uma briga entre eles. E estava muito tumultuado o ambiente, não apurei nenhum tipo de situação assim, mas a segunda informação é que ela tinha convulsionado e caiu em cima da fogueira. Andresa Alves, de 40 anos de idade, recebeu os primeiros atendimentos médicos de uma equipe do SAMU e depois foi encaminhada pela ambulância até Londrina, correndo risco de morte. Foi uma queimadura extensa, deu 55% de área de superfície queimada e o médico já realizou prontamente a intubação antes que se formasse um edema de glote. Já instalou um soro, correu uma quantidade razoável de volume, fizemos os curativos e foi encaminhada diretamente para Londrina, no centro de referência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho